E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez a Macenaria do Cerdinho. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a construção de uma caneca. E para construir essa caneca, eu irei mostrar para vocês algumas ferramentas que eu irei utilizar. Vi algumas no YouTube e gostei muito, né? E eu imaginei por que eu não fazia a minha, né? E apesar que eu não sou macineiro, como eu já falei em alguns vídeos que eu tenho. Eu simplesmente gosto de trabalhar com madeira. E eu imaginei, eu bolei um esquema para mim fazer com a serra-copo, né? Eu tenho uma pequena aqui de 64 milímetros e tenho uma outra maior com 89 milímetros. Então o que eu imaginei, em vez de eu riscar aquela rodinha de madeira e cortar com a tico-tico, eu comprei esse joguinho, é da Wester, é um joguinho baratinho, apesar que qualidade também não tem. É, infelizmente, é uma serrinha que não tem qualidade não. E aí o que é que eu faço? Pego essas duas serra-copo, coloco aqui o suporte dela. Encaixo aqui, encaixo aqui, as duas. Agora um detalhe, pessoal. É bom furar um pouquinho do lado e um pouquinho do outro. Quando você fura de um lado só, então ela não fica bem retinha. Aí você fura o outro do outro lado. Tá vendo aqui como ficou? Aí ficou só uma rebarba aqui no meio, aqui, ó. Que vai facilitar, é, pra você lixar. Isso aqui é uma madeira de pinos. Ficou essa rebarba aqui, ok? Tá vendo? Um outro detalhe, que eu já estava esquecendo, pra fazer a última madeira, que seria o fundo. A última madeira, eu tirei a serrinha menor, né? Ela colou aqui, da matinha. Tirei, tira a serra menor de dentro e fiz somente com a maior. Peguei a serra maior, pra então fazer a parte do fundo. Resistente um pouco, né? Então aí eu preciso agora fazer essa colagem aqui, de uma na outra. Mas pra fazer a colagem, eu preciso, eu preciso passar uma lixa nessa madeira, pra ela ficar bem, bem retinha pra fazer a colagem. Beleza? Vou usar aqui, ó, cola, cola amarela, pra madeira mesmo. Tô usando, é, uma da marca, é, Cascola. Vou fazer a colagem aqui. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então pessoal, a cola já secou bem, tá vendo? Já tá bem seca a cola, agora então é só lixar. E pra lixar, eu colei essa lixa nesse tubo de duas polegadas, tá vendo? Pra então, pra então lixar. Pra lixar a parte de fora, peguei o tubo de quatro polegadas, cortei ele no meio, tá vendo? Colei a lixa com cola instantânea, pra então lixar. O casca aí vai acompanhando o mesmo desenho arredondado da peça. Então, vamos fazer o serviço de lixamento. Tchau. 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 E aí, então, já está lixado, né? Já está lixado, pelo menos, a parte mais grossa. Agora, é só fazer a parte mais fina. E fazer aqui a colagem do fundo. Aí, depois, dá um acabamento com a lixa bem fininha. Então, foi colado Agora Só esperar uns dois dias Para secar E aí acertar Aqui e dar o acabamento final Então pessoal, aí depois do fundo aqui A parte do fundo aqui já secou Já lixei Agora preciso dar acabamento Aqui na parte dessa perada aqui Primeiro eu Desbastei um pouco Com a serrinha mesmo Tudo serviço Tudo serviço manual Poderia ter um disco Enrolo pequenininho Que pudesse comer nessa beiradinha Então Eu trabalhei aqui com o que eu tinha Comi um pouco aqui com a serrinha E desbastei Um pouco a beirada Agora eu venho com essa lixa Aqui Estou fazendo aqui Para deixar a beirada Retinha Então pessoal, agora Agora só colocar a alça A parte do corpo A parte do corpo aqui da caneca Já está prontinho Agora vamos fazer a alça Então pessoal Para fazer a alça A gente vai usar essa madeira aqui Fiz esse desenho aqui E aqui eu vou recortar Vou recortar com a serrinha mesmo Uma Uma alça simples Mas depois de prontinha Fica legal Fica legal Fica legal Vamos lá. Agora é só aguardar a secagem da alça, aí passa uma lixa 220 e aí é só fazer a pintura. Então pessoal, já está completamente lixada. Completamente lixada. Vamos lá. 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 Vamos lá um pouquinho. Aqui mais próximo. Aqui aqui mais próximo aqui, para vocês verem. Olha. Deu um bom polimento. Apesar da madeira não ser uma madeira muito boa, mas deu para dar um polimento. Ver aqui a boca dela, como que ficou. Está vendo? Deu um polimento bom, deu um bom brilho, uma textura muito muito boa. Lógico que se fosse uma madeira de boa qualidade não ficaria melhor ainda Porque aqui tem essa madeira do fundo aqui e a da ponta aqui, da boca É de cedrinho Aí tem duas aqui no meio que é de pino, essa e essa E mais duas de eucalipto Então não é uma madeira muito boa, uma madeira bem resistente para fazer isso E eu esqueci também de falar para vocês a respeito do fundo Porque na hora de fazer a madeira do fundo vai ficar o buraco da broca, da serra cópica E como não é uma coisa para colocar líquido dentro Então eu só usei mesmo a furadeira e a serra cópica E aí eu coloquei cola com um pedacinho de madeira, lixei e está certo Porque não é para tomar nada, é simplesmente decoração Porque eu não confio em tomar coisa numa caneca, foi passado tinta Mesmo que fosse com epóxi, mesmo assim não seria bom E é mais para decoração, dá um pouco de trabalho para fazer Principalmente para lixar, para dar um bom polimento, principalmente se for tudo manual E como eu falei, se fosse com outra madeira melhor, com certeza ia dar uma qualidade melhor Então ficou pronta, depois de muito trabalho E você que está assistindo meus vídeos aí, não se esquecer de deixar aquele joinha lá E também se inscrever no nosso canal também E dar uma olhadinha também que temos outros vídeos legais E aí O que é isso?